A gente vai testar umas roupas, né, vai ter uma sessão de styling. Eu gosto, assim, dessa coisa de montar uma roupa e ir atrás de uma expressão específica através do estilo. Oi, meninas! Oi, gente! Eu te vejo! Hoje, nós vamos fazer um estilo de estilo. Eu curti demais, foi muito legal. A fotografia é tão importante para a construção de uma carreira. Você descobrir qual é a fotografia que registra você melhor ou a sua música é muito importante para que o seu público e as pessoas que estão chegando saibam o que você quer dizer. É importante que você se sinta seguro, porque ali eu acho que é muito vulnerável, sabe? Quando você está na frente da câmera e você está permitindo outra pessoa capturar você, tem que ser muito confortável. Então, eu, ao longo dos anos, fui aprendendo a ajustar o meu espaço. Então, para eu me sentir totalmente livre, para ser quem eu sou ali na frente da câmera e me divertir, me soltar. Estamos aqui! Olha o que temos! Colorama com Fini! E antes da gente tirar as nossas fotos, a gente deu aquela pintadinha na unha com a coleção da Colorama com a Fini. E foi super divertido, os meninos tentaram ali pintar pela primeira vez a própria unha. Vocês, eu acho que eu me enxerguei. Desculpa, eu já coloquei o meu espaço. Oh meu Deus! Eu achei que era um pouquinho mais fácil. Tive um pouquinho de dificuldade? Tive, mas até que o resultado ficou legal, assim. A partir desse momento, eu realmente respeito muito quem pinta as próprias unhas, porque, cara... Cara, a minha irmã fez isso aqui tão fácil. É difícil! Ela parabéns a todo mundo que pinta as unhas sozinhas, porque é um trabalhão, velho. É muito difícil! É a primeira vez pintando o meu. É, é a primeira vez. Pintando por mim, sim. Minha irmã sempre me dizia, porque eu sou cantora, então ela tem essa grande coisa com como se mantém o microfone, e se as mães são boas quando você mantém o microfone... Sim, minha irmã sempre diz isso. E eu digo, desculpa, irmã, às vezes. Nós não temos tempo. Agora você tem Colorama na sua vida. Sim! É um jeito divertido de começar a nossa sessão de fotografia, assim, deixou a galera mais solta e mais pronta para se divertir. Bem-vindo ao quarto de fotografia, Desiree! Sim, isso é um desafio muito legal, eu acho. É tão bom fazer isso, você vai fazer um monte de looks. É uma parte muito importante de ser um artiste. Eu quero dizer, se sentir confiança e dar o seu melhor go, vai ser o melhor jeito. para fazer isso, sabe? Sim. Finalmente, você tem que ser você mesmo aqui, então nós temos um experto aqui também, que não é necessário te ajudar. Sim. Você tem que colocar seu próprio sabor e colocar isso. Seja com a sua roupa, com as suas poses. Ok, então você tem que relaxar e ser bonita. E hoje os meninos vão ter a experiência de fazer tudo isso, de fazer um photoshoot, de realmente mostrar a personalidade, de olhar para a câmera e falar, Eu sou assim. Rock, scissors, paper. Ok. Rock, scissors, paper. Ok, eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Ok, mano. Ok, você vai. Você vai. Eu vou. Eu vou. Eu gosto muito de poder, sabe, tentar explorar coisas diferentes, então me inclinar, me jogar para frente, pôr a mão, cruzar, enfim, esse tipo de coisa. E, pô, foi incrível. Eu adorei pra caramba, gostei pra caramba de como ficou o resultado das fotos. Foi sensacional. Primeiro de tudo, eu quero dizer que Desiree é bonita. Então, ela não tem que tentar muito, porque ela se sente muito natural na frente da câmera. Uma pegatização... Fotografar com a Anny e com a Nor aqui foi muito legal. Sabe? Ela tipo, wow, super bonita, legal! eu me senti mais confiante assim, sabe, pra tirar as fotos e pra fazer outras poses e pra me soltar um pouco mais. Isso é uma grande parte do Now United, nós estamos sempre fazendo fotos. A primeira vez Henry está agora conosco, então eu estou animada pela experiência dela. Ele é tão bom! Eu acho que ele é o primeiro... Sim, você sabe, é difícil acreditar. Eu me sinto como se eu estivesse aprendendo cada vez mais. E é muito legal porque cada um tem um conhecimento diferente. Então, como eles já fazem isso há mais tempo, pô, faz isso que é legal, testa isso. Eu não sei, é uma sensação boa. Sim, é muito legal. Oh, meu Deus. Meu Deus. Sexy. Minha mãe vai ser orgulhosa de mim. Minha mãe vai ser orgulhosa de mim. Minha mãe vai ser orgulhosa de mim. Minha mãe, olha pra mim, mãe! Olha pra mim. Bom trabalho, mano. Bom trabalho. O Lucas, ele arrasou. Dá pra ver que o Lucas já tem um pouquinho mais de familiaridade com o Seth ali. Mas assim, dá pra ver a evolução claramente da primeira foto, a última foto, assim. A primeira é sempre aqueles que você tá tipo, tá, e aí depois foi se soltando. E aí eu acho que o resultado saiu muito legal, ele não teve medo de se arriscar, sabe? Mas às vezes aquela tentativa que ela jurava que não ia dar certo, que ela se sentiu estranha, acaba saindo linda. Então eu acho que isso foi uma lição muito importante pra ela em questão de fotos no geral. Chegando, né, a hora da gente saber quem vai representar o Brasil na United, o frio na barriga deles deve tá assim, a milhão, mas o meu também tá. O meu também tá tanto quanto. Eles são maravilhosos, muito talentosos, e eles têm muita vontade de crescer, o que eu admiro muito, assim, artistas. Eu sempre falo que é muito bom ter uma pessoa que, independente se você tem mais experiência ou tem mais experiência, mas a pessoa que quer aprender e que vai lá e faz, sabe? E eles três têm essa qualidade que é muito importante. Eu estou tentando fazer dessa experiência o melhor possível em todos os aspectos. Então, se for pra dançar, se for pra cantar, se for pra fotografar, eu vou tentar me divertir o máximo, e é isso. Cada vez que chega mais perto, o coração vai batendo um pouco mais forte, assim, né, a gente almeja tanto isso, e passar por esses processos, a gente acaba se imaginando como que vai ser no momento em que você for escolhido, do tipo, então a gente passou por esses processos de tirar foto, de gravar no estúdio, de poder dançar, como que vai ser quando eu for escolhido lá. Então, vai chegando perto, você fala, nossa, tudo que eu estou aprendendo eu preciso usar pra, sabe, pra esse momento. Tudo isso que está acontecendo com a gente é mágico, estou aprendendo pra caramba, estou conhecendo pessoas maravilhosas, estou muito ansioso, né, mal posso esperar, eu estou idealizando como vai ser esse momento há muito tempo também, só que, é, o coração está batendo muito forte e eu mal posso esperar pra chegar, estou bem feliz com isso. Esse processo está sendo exatamente o que deveria ser, que é um desafio. Eu só posso, só posso dizer obrigada. Tá vivendo uma oportunidade como essa, tá vivendo, e isso de fato é muito inspirador.